Bom dia, eu sou a Manu e hoje, dia 8 de janeiro, demos início à nossa obra da área de festa. Para quem me acompanha há um tempo sabe que a gente está fazendo a nossa área de festa aos poucos, né? Então, a partir de hoje, lá atrás, a gente vai começar a fazer a obra, a concluir a nossa obra. Vou mostrar um pouquinho as coisas que a gente comprou, que tem cimento, ferragem, tudo aqui certinho. Nesse canto, vamos fazer um banheiro e um quartinho para guardar as coisas, já que a gente não tem tanto espaço dentro de casa. Compramos também esses elementos vazados para colocar na parte mais alta da nossa área de festa, porque é bem quente aqui. Então, a gente vai colocar lá em cima para ficar um pouco mais arejado e circular o ar. Além disso, vai sair a nossa tão sonhada churrasqueira. Adeus, churrasqueira de chão! Agora a gente vai ter a nossa ali bonitinha. Então, aqui no canto vai ficar a churrasqueira, vai ficar um fogão, vai ficar a pia. E a gente vai fazer tudo de alvenaria, tudo de cimento, de tijolo, para depois ser melhor para lavar. E aqui vamos fazer uma mesa. E como eu já falei, lá no cantinho, um banheiro e o quartinho de tranqueira, né? O quartinho para guardar as coisinhas. Já compramos praticamente todo o material, já colocamos o tijolo aqui. Aqui o Eder colocou brita, e nesse canto não, porque o pedreiro ainda vai mexer por aqui. E depois vamos complementar com brita. Primeiro dia de obra e já vamos ver a diferença. Essa churrasqueira já está sendo levantada. Logo, logo ela está lá em cima. E já dá para ver uma boa diferença, né? Aqui a gente fez essa mureta, porque vamos fazer uma mesa de pedra. Então, ela vai ficar bem resistente, eu vou poder tacar água quando eu quiser. E lá no cantinho ainda não foi feita a parte do banheiro e do quartinho, né? Por enquanto, só a churrasqueira e essa bancadinha para colocar a nossa pedra e fazer a nossa mesa. Completando o segundo e terceiro dia de obra, já temos uma boa diferença. Olha a nossa churrasqueira até lá em cima. Ela ficou super bonita. A gente pretende revestir tudo de piso, tá? De porcelanato. O nosso banheiro e nosso quartinho já está sendo levantado também, já está criando forma. E agora a gente consegue ver como vai ficar a nossa área de festa. Para quem não sabe, eu não tenho mesa dentro de casa, só tenho uma bancada. Então, eu estou na expectativa dessa mesa, gente, de fazer uma mesa posta aqui. Faltou material, como sempre falta, no quarto dia. Então, trouxeram mais material para concluir. Está uma baguncinha aqui, gente, mas é normal, né? De obra. Hoje tivemos mais mudanças no banheiro e no quartinho. Ó, vou filmar mais de perto para vocês. Ele já está lá em cima. Só falta fazer a laje dele, porque a gente pretende deixar com laje, né? Para, possivelmente, se a gente quiser colocar alguma coisa lá em cima, conseguimos colocar. Ó, vou mostrar de pertinho para vocês. Aqui é o banheiro. Ele ficou num tamanho bom. Ele não é grande, até porque nem temos espaço para fazer tão grande. E aqui o quartinho não dá para mostrar para vocês, porque está com andame ali dentro. E o Éder teve uma ótima ideia de colocar as ferramentas tudo lá em cima, no beirado da casa. Vamos ver até quando vai ficar lá, né? Porque eu já estou querendo limpar tudo. Aqui vai ficar, então, nossa pia e fogão, que não foi feito ainda. Mas, nos próximos episódios, eu vou mostrar para vocês. Finalizamos, então, nossa primeira semana de obra com o meu jardim de girassol florido. Olha que lindo! Eu amo girassol. É uma coisa super fácil de plantar e ficar lindo, né? Então, com eles floridos, a gente finaliza nossa primeira semana de obra com a churrasqueira pronta. Claro que falta rebocar, né? Com a bancada também. Com o banheiro e o nosso quartinho também finalizado. Já foi feito a laje. Lá em cima, a gente pretende fazer algo em madeira. Até para guardar coisas, né? Tipo, fica um sótãozinho. Vou mostrar mais de perto para vocês novamente o banheiro. Como eu falei, ele é pequeno, mas cabe certinho a privada e uma piazinha pequena. Eu acho que é o suficiente para a nossa área de festa. Aqui a laje também. Aqui nesse quartinho, a gente vai colocar a porta também. E no cantinho, eu pretendo fazer várias prateleiras para guardar as coisas mesmo que a gente não quer guardar dentro de casa. A tela em cima vai dar para guardar bastante coisa. Então, finalizamos a nossa primeira semana aqui. Essa é a primeira parte. do nosso vlogzinho sobre a nossa obra. Espero que vocês acompanhem o restante. Aqui do ladinho, eu também quero colocar uma geladeira. Ou até uma cristaleira para a gente colocar vinho e bebidas. Eu acho que vai ficar super bacana. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem a segunda parte que vai sair semana que vem.